Eu to sem saco já essas olhas Azir moleque, sou bem, vambora Azir O que que eu to fazendo de azir? O que que eu to fazendo de azir? Ai meu Deus do céu, chorei aqui agora Parei pra refletir por um segundo e pensei, mano O que que eu to fazendo de azir, véi? Ai, mano Gostei, triple TP Olha isso Tá, esse jogo aqui a gente tem que ruxar Nashors Irmão, não fica me pingando aí não, beleza? Vou ficar parado na lane Só em eu não tá trolando o jogo já ter morrido aqui na torre Já tem que tá agradecendo, beleza? Não enche o saco não Todo mundo tomar no cu, é isso Caraca que herói irado, gostei É a primeira vez que eu jogo de azir Não, já joguei antes, eu acho Cara, esse jogo aqui eu vou fazer vários drifts, mano Azir massagista Tem o cu na pista Toma Aí, a massagem Gostou da massagem? Fala mais aí, patrulha Toma Vai Uma chupada, seu filho da puta Como é que faz o drift? Entendi já Não ia fazer o drift ali, né? Porque, porra Tá de sacanagem Gostei Aqui, mano Azir agressivo Caralho Não perco um minion Eu sou bom de azir, hein, mano Quando os caras é um Elise Tá ali, level 3 Etc, etc Vai ser um V9 de azir, né? Todo mundo já sabe Feliz Páscoa Pra quem, irmão? Só tô perdendo Flecha, filha da puta Flecha logo Seu fodido 60 de mana 40 aquilo ali Vem Valeu Bom casulo Podre Podre, podre, podre Rui, ruim, 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 ruim Rui, ruim, ruim, ruim Rui, ruim, ruim, ruim Achou um novo main Cara, eu sou main azir Sempre fui, velho Cara, já começa aqui Tipo, eu gosto de animais Azir é um pássaro Sempre quis ter um pássaro Mas a gente tem gato aqui em casa Aí é osso Então, tipo, sempre fui main azir O que você tá fazendo aqui, o autista? Sai fora Louco, louco, louco Vem Fiz aqui, ó Mano, pode pegar as kills aí, rapaziada Preciso de kills não Meu azir é, mano Um v9 sem kills mesmo Pega nada Esse elizio aí Mais tiltado do que, mano O ted quando manda em velcóis Eu dou dose O cara vai pegar meu blue Depois de roubar minha kill Finalmente um viewer na kill Yeah, yeah Gang, gang Yeah, yeah Skull, skull Deuses da solo kill Meu azir entrando Vrum Escravo do meta Filho, sou escravo do que me der ponto Deu ponto Ei, vambora Cara, se o meu soldado perder a catapulta Eu já vou demitir ele Então, tipo Não tem como perder com a tapa de azir Um AK 43 reais Você acha que vale a pena? Não sei, mano Pra que você vai querer AK agora? É, amigão Difícil de farmar, né? Contra o azir do pai Nem pássaro Sempre fui, sempre serei Nossa, vocês lembram a época Que você usava o W na torre? Do azir e ele dava coisa? Dava dano na torre? Não? Ah, quem não lembra aí Começou a jogar o jogo ano passado Mas não tem problema não, cara Deve lembrar do Sei lá Do lançamento De algum skin da Lux Uh! Momento da play Boa Ziggs Caralho Uou! Que rapel incrível da Elise Cara, eu já tô tipo na Deep Web Isso aqui deve ser tipo D8 Não é possível Os caras serem tão ruins assim Acabou Acabou, tô muito forte O jogo é nosso Foi o melhor azir do planeta inteiro Não é possível Uh! Que delícia! Cara, impossível Você ataca 3 soldados Soldados, né? Vamos me criticar pela minha pronúncia de soldados Mas você ataca 3 soldados Você dá o quê? Impossível de perder a catapa Eita! Caiu! Que salão internet Cara, ó Você vem E move no Drift Entendeu? Tutorial aí de azir pra quem tá começando, né? Porque por exemplo Eu Caralho O cara é muito bom O que que é isso? Nunca vi isso Uau! Que jogada! Uau! Só dá B morta, amigão Você tá preocupado aí com o meu B? Tô preocupado com o meu B não, parceiro Bebe aí na sua casa você Ô meu colega O que que eu vou fazer? Fica pra mim O azir do pai é o azir do pai, né? Bota pra quê? O Yates pegou o azir Foi o Yolo que tá estralando Cara, porque azir é um champion fácil de jogar Ó, deu o W Avançou Só que, entendeu? Fiz errado Por que? Você fala Mas você acertou Claro que não, cara Se você for um cara muito pica Você sabe que tipo Mano, fiz errado Entendeu? Ó, tacou o W aqui Aí tu fala Porretão Caralho, cara Use o bagulho para desviar da parede Caralho, Drift King Tá vendo? Já começa a tocar a música do Velozes e Furiosos de fundo Que aí tu já sabe que tu é o DK Ó o cara, 6-1 no top Boa, rapaziada Vocês tão jogando bem, viu, mano? Parabéns aí, galera People kill pro Nasus? Porra, era só o que faltava mesmo Meu time procurando novas maneiras de perder um jogo Jorima Sou main jorima Aí não deu, rapaziada Deu tempo da Elise dar a volta nisso aqui inteiro e chegar em mim Ô mega fucking louco É óbvio que eu tomava um gank aqui, né? Era só ter saído há muito tempo Ah, você é um gostoso Isso é verdade Mas um pouco mais de respeito Eu não gosto de ser sexualizado Quero que você me admire pelo meu trabalho E jamais pela minha beleza Meu estilo e... Né? Minhas opiniões maravilhosas E tudo... Todo o resto aqui, né? Se perdeu aí, amigão? Se perdeu no Drift, né? Tomou a rasteira Escorregou ali no Drift Uh! E aí, galera? Vocês vão perder o jogo mesmo na humilda? Quem é que tá trolando esse jogo aqui, mano? Pelo amor de Deus, velho Para de gritar aí Tá gritando pra caralho, hein, irmão? Puta que pariu Canta direito o bagulho, velho? Só quem pode gritar no Brasil é o Sidokan Ah, se fuder Eu tô entendendo nada Esse filho da puta tá cantando, velho Vai, água na boca Vem! Vem! Cara, essa karma, ela gosta de pegar as kills, né, velho? O cara só tem duas kills Pegou a meia kill Que era um blue no início do jogo E pegou essa agora Quer que ele pegue mais? Pegou só o shutdown do Nasus Que tinha set kills Véi, vocês não tem capacidade de limpar o wave, velho Pegou os zigs pra que, ô, seu animal? Meu Deus! Vem! Por que vocês são tão ruins, meu pai? Vai cair o enribe do bagulho mesmo na humilda Mano, se eu perder pra essa Elise aqui O bagulho é fim de carreira num nível histórico Olha o Nasus 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 Vai não, amigão Foi mal O Nasus tem semblante espiritual O cara é muito bom Vou tacar uma torrezinha aqui, será? Vou tacar aqui pra nós levar É, amigão Foi zoneado Eu vou embora daqui Time lixo Tem que fazer morelo nessa porra Os zigs tem morelo? Tem Melhor do mundo Opa Saiu um pouco errado aqui o combo, se o parque Eu não queria nem dar drift Nem apertar a erra Não entendi porque eu fiz isso Foi na emoção aqui Rapaziada, vocês são o pior que temos em nosso país Parabéns Cara, eu não pego um time Que tipo, os cara estejam afim de jogar o game, né? Olha isso Como é que vocês são tão ruins, velho? Tipo, o bagulho é inacreditável É inacreditável o bagulho desse, velho Aí, jogaram bem, rapaziada Dois em rib é free farm Tá safe Mereceu ganhar, hein? Como é que é o nome? É o Vlad Jogando bem, mano Hum, é o Sipak, mano Mereci perder só por causa dessa play aí Não matei o Vlad De pena Não matei o Vlad De pena Joguei, mano Comeu o cu Parem de cometer crimes Meus amigos O que esses caras tão fazendo, hein, mano? O Vlad e o Ayumi aqui, ó Mata esse imbecil aqui, velho Cara, corre pra mim, velho Caiu do Uber essa filha da puta Véi, você jogou o cara... Moleque, você é um filho da puta, mano Velho, você é muito ruim, moleque Mano Véi, 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 véi Pelo amor de Deus Horrível Jesus Cristo Não nos cons... Véi Meu Deus Pior do mundo Taquei a torre sem querer no barulho Vai se foder, mano Trolei Agora eu trolei, velho E eu cliquei... Mano, eu cliquei muito sem querer Eu tava dando alto ataque O boneco subiu a torre Cara, eu me sinto camiquete Jogando esse jogo aqui de azir Do nada eu vou ver Tô com 4 mil de farm De level 20 Tipo... Quebra o jogo Passo do level 18 E nem assim ganho Pelo amor de Deus, velho Ai alô, alguém ajuda Alô, alguém ajuda